Tem que shapear? Como é que as cachorras do parquinho lá vão te ver? Tando magro. Que tá no shape o que, Fred? Bora shapear, fazer o abdômen. Bora, bora. Olha o Fredzinho. Que isso, cara? Pô, que bagulho é aquele ali, cara? Meu Deus. Tinha um jacaré. Tinha um jacaré saindo da garagem. Que isso, velho. Ah, tamo aqui na rua. Ninguém, né? Óbvio. Estamos indo treinar. Treinar o que, garota? Quadríceps. Quadríceps? Por quê? Porque hoje é dia de leg day. Porque tem que ficar com as pernas grossas. Então tá bom. Começando a chover já, soldado. Tá frio? Tô com um dia de chove frio. Vamos por aqui hoje. Vamos comer, né? Não, hoje não. Quer um vestido? Quero. Na volta a gente compra. Fala, soldado. Aqui é o Breyer. Tô com vontade de rir. Não, tem que falar na academia. Não, fala. Tá, me dá dois minutos que eu venho falando. Tá, pô. Tô um bonezinho pra essa bonezinha pra pegar o Breyer. Não, Gil. Ah, Gil. Ah, tô com rápido que eu falo alto e não dá. Vai. Você já falou assim? Um, dois, três. Foi. Já falou o boneco. Eu fico envergonhada. Vai. Um, dois, três. Foi. Fala, soldado. Aqui é o Breyer. Por que é tão difícil quando tem alguém na vida, gente? Não, eu faço isso o dia todo. Eu também faço isso o dia inteiro. Então faz aí. E agora fica tão difícil. Tá, fala, soldado. Aqui é o Breyer e o que mais? Não, te vira. O que que eu falo? Fala, soldado. Aqui é o Breyer e hoje eu vou treinar perna. É igual eu falo contigo todo dia. Só isso. Hoje eu vou treinar perna. Muita estética, cara. Tá bom, Naruto. A asmática tá sofrendo lá, ó. Pô, não, não, não. Manda o double biceps aí. Caralho, a dorsal tá marcando. Caralho, passa o treino de costas. Qual que é a série? Segredo. Segredo? Pô, é aí. A asmática tá karadiania. Vamos lá 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 Tome, tome, tome Tome, tome Tome, 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 t Tchau, tchau. 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 E é isso. Eu faço isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.